Oi gente, tudo bem? Eu tô apostando aqui, eu já tô no Brasil nessa cena. Só pra avisar que eu tô tendo que repostar esse vídeo, eu postei e ficou tipo umas duas horas no ar. Antes de ontem, e eu tive que reeditar porque não ficou muito legal a parte que eu mostrei o meu quarto. Não consegui mostrar muito bem, porque a cena que eu fiz, eu fiz muito corrida, então não ficou tão legal. Então eu resolvi arquivar aquele vídeo e pegar um vídeo mostrando o meu quarto da cena, que eu mandei pros meus pais. Assim que eu cheguei lá, eu gravei e mostrei. Então meu quarto tava bem arrumadinho e eu consegui misturar melhor. Tá um pouco escuro e a imagem tá vertical, mas eu vou ajeitar bonitinho pra vocês conseguirem assistir. E também vou mostrar o quarto da minha amiga Helena, a Zimmerman, que lá a gente gravou mesmo na viagem, tipo, durante a gravação desse vídeo. Então eu acho que vai ficar melhor pra vocês assistirem. E o quarto dela era igual o meu também. Só pra avisar pra quem já assistiu, que esse vídeo tá com algumas mudanças. E eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Já quero avisar também pra vocês me seguirem lá no Insta, Malu Altman. Tem o... Pra quem se interessa em intercâmbio, summer school, essas coisas. Tem o da Bosphord, que é o que eu fui, da Bosphord Independent College. Que o Insta deles é esse, eu vou deixar aqui. E eu fui através da Wizard de Balneário e da Wizard de Pissarras. Eu também vou deixar o contato aqui, o Instagram, pra vocês entrarem em contato. Se vocês forem falar comigo, elas podem explicar melhor pra vocês qual que eu fiz, tudo certinho. E é isso, um beijo. E desculpa, tá tendo que repostar, mas assim ficou melhor, tá bom? Vamos pro vídeo. Olha só. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu. E hoje eu vim fazer aquele vídeo que eu tava falando que eu ia fazer desde o começo da viagem. Que é do tour pela Boarding House, que é a Lime Trees. Que é a casa que eu tô ficando aqui em Northampton. Eu vou dar uma explicada. A gente tá estudando na Bosphord. E a escola tem os alojamentos. Que tem um das meninas, que é o Lime Trees. E o dos meninos, que eu esqueci o nome, que é lá no Travur. Não é pra lá. É, é pra lá. Segunda eléctrica, melhor. E é isso, vamos começar com o nosso tour. Aqui é a porta, a gente entra por ali, né? Eu não vou mostrar que já tá escurecendo. Mas, enfim, a gente abre aqui, tem algumas coisas. Tem os painéis com algumas regras, algumas da cozinha e tal, umas coisas, enfim, aviso. Ele tem espelho. E aqui tem uma outra borda. E aí a gente vai entrar e eu vou mostrar. Ah, aqui já é um quarto, ó. Um quarto e aqui outro quarto. Mas a maioria fica lá pra dentro. Vamos começar. Eu vou começar mostrando. Vamos subir e depois a gente desce. Então vamos subir. Ó, aqui tem a escada. Você vai ver. Tem povo ali embaixo. Já chega nessa página. Essa escada. Daí sobe ali pra cima também, mas... Acho que não tem... Ó, tem o do quarto 23 ao 29, ali em cima. Ó. A gente não ia saber. O que foi? A gente nunca foi ali. O meu quarto não é pra cá, pro outro lado. Mas aqui, ó, tem alguns quartos. Ué, é muito diferente. Aqui é o 23. Ó, é o quarto individual esse. Tem um monte dessas portas assim. Tem um monte, mas é coisa... Ah, eu acho que é coisa de limpeza, porque esses dias elas estão muito diferente. Aham, deve ser, deve ser. Gente, eu nunca tinha vindo nessa parte aqui. Também não. Ué, é muito diferente. Tem aqui, ó, outro quarto, como é da mesma linha que você. Enfim, tem mais quartos e quartos e quartos. Mas o nosso não é pra cá. Enfim, essa é a parte que vai direto por dentro. Mas... O nosso quarto, ele é pra lá, ó. Tu tem que passar. A maioria, na verdade, é pra cá. Tu chega da escada ali que eu mostrei. Abre aqui. E vai... Fecha daí a porta. Daí tem a opção de vir pra cá e agir pra lá. O nosso é pra... O nosso é pra... Ó, tem mais esses portinhos. A gente tem um monte de portinha dessa. E aqui é o meu quarto. Ó. Aqui tu abre. E tem o meu quarto e o da Ná, que é do Vietnã. E o meu é do Brazilian Group. É... Top. Então eu vou mostrar um pouco o meu quarto. Ó. Daí cada um tem a sua chave. No caso, o meu quarto é o 20. E eu, porém, as chaves aqui, elas são de cabeça pra baixo. É, tipo, tu bota a chave assim, ó. Virando assim. É tudo de... É o contrário. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Eu tô falando baixo porque todo mundo já foi pro quarto. E aí eu quero fazer o vídeo pra vocês. Ó. Aqui tem a minha mala e a mochila que eu fiz aí as duas. O tênis que eu vou usar amanhã. Aqui, ó. Tem esses quadros que eles são de pino. Sabe? É cortiça. Daí aqui tá o meu carregador. Caixinha do aparelho. Daí tem um abajur. É livre e tal. Daí aqui tem uma mesinha. Que dá pra abrir, ó. Pra guardar coisa. Uma cadeira e a mochila que eu botei as coisas que eu vou levar amanhã pra aula. Daí tem minha cama. Ela é bem confortável. Um criado mudo. Aqui é o nicho. Eu botei todas as minhas roupas aqui. A roupa que eu vou usar amanhã na aula. Daí é casaco, camiseta, roupa de academia e calça e short. Daí aqui tem um armário e uns quadros. Pois é. Tá, agora tem o banheiro, como eu disse. Cada... O meu pra uma estendida do aula. Quando liga começa tipo uma ventilação. Porque, né? E aí tem o vaso, coisas normais. Uma estante que tá... Eu desvaziei já as coisas, mas... Aqui eu deixei algumas cremes pra pele e amarrador de cabelo. Agora que eu sou a minha pasta. A toalha. Aqui tem o box. Que dá pra tu tirar ele, tipo... Tu consegue tirar ele pra casa se tu quiser. É uma duchinha. O meu é muito bom. O meu chuveiro, ele é bem forte. Daí tem o sabonete e um shampoo. Mas eu já comprei outro. Esse acabou. Aqui tem a pia. A Helena, linda. Maravilhosa. Daí tem... Essa cestinha que tava minhas maquiagens aqui. Aqui também tu pode ligar assim. Daí essa escova, gente. Não é a minha de dente. É uma que eu tive que pegar pra limpar meu tênis e tal. Porque ele tava sujo. Isso aqui são coisas inúteis pra gente. Ai, me abraçou hoje pra eu escovar meu tênis? Enfim, torneira. Isso aqui é pra eu passar no piercing. Pra não inflamar. Minha escova de dente. Aqui também tinha um protetor solar, umas coisas assim. Como eu disse, eu já tirei. Eu vou... Ficou pra segunda. Daí aqui tem coisas... Aqui foi a saquinha de subiu. Aqui tem coisas... A gente tá no andar de baixo agora, tipo, na portaria, assim. Tem aqui... Eu vou explicar um pouco como é que é isso. Aqui tem o banheiro dos estafes. Aqui tem... Umas explicações, tipo, horário que a gente tem que acordar e tal. E aqui tem os negócios de assinar. Toda vez que você entra na casa, tu tem que assinar, tipo, o horário que tu entra e o horário que tu sai. Quando tu vai sair da casa. Por exemplo, in... Ó, alta. A hora que eu saí. Ó, saí essa hora. Vamos supor, 5h48. Deu, voltei. 20h e 25h. Eu tenho que assinar de novo. É só pra eles terem um controle, assim. Uma noção, é. É específico. Lá tem mais quarto. Sim, lá tem dois quartos. Ó, quarto diferente. Aqui embaixo tem bastante. Os maiores quartos estão aqui embaixo. Acho que são os quartos de, tipo, quatro meninas e tal. E aí, tipo, secretaria. Que fica a mulher que cuida. Daí tem câmera, ó. Pra vocês verem, é bem segura. Tem câmera em tudo. Ó, quem sai... Daí, toda vez que você sai... Tem que colocar a chave aqui. Ó, tem que deixar a chave aqui. Inclusive, eu vou deixar... Ah, não. Eu vou usar, né? Mas... Ó, por exemplo. O meu quarto é o 20, eu deixo aqui. É isso. Vamos lá, pediram outra pizza. Pediram muita pizza. Ai, só... Sorry. Ah, vou mostrar ali fora primeiro. Aqui... Ai, eu tô descalço. Não, eu não tô nem precisando. E é, tipo, o nosso jardim. Aqui tem as janelas. Ali a gente vai mostrar a cozinha daqui a pouco. E daí é, tipo, tudo de brita. A Helena vai ficar mais aí, porque ela tá sem tênis. Daí tem uma... Mostra por ali. Tem uma quadra de badminton. Daí tem as várias raquetes e tal. E ra! Enfim, tem badminton. Ali tem mais quartos. É, lá é o quarto da Bianca. Ali é o quarto da Bianca, da nossa amiga. Ali em cima tem quartos. Tudo é quarto também. Aqui geralmente fica o grupo da Georgia. É, da Georgia. E tem duas do Brasil também, que é a Bianca e a Isabela. Aqui tem a cozinha coletiva. Tá uma... Tipo, tá bagunça agora, porque elas acabaram de pedir comida. Mas aí tem a geladeira. Ó. Coletiva. E tem comidas, tipo, o que a gente compra antes de vocês algumas... Nossa, uma coisa que a gente surpreendeu quando a gente chegou. O tamanho da manteiga. Olha as manteigas. Eu acho que até mostrei em algum vídeo. Ó, tem coisa que a escola já deixa aqui, que é pra todo mundo comer. Tipo, a manteiga. Pão. Acho que o queijo também, né? Pão. Ali tem um monte de biscoito, café, que eu já mostro. E tem coisas que... Tem coisas que os alunos compram. Tipo, ó. Por exemplo, esse aqui é da Berenice. Tem o nome dela. Ou, tipo, acabou. Mas antes tinha suco. Tem gente que compra pra todo mundo também. Hoje eu decidi estar no suco escrito, tipo, pra todo mundo. Daí, aqui tem cozinha. Tem fogão, mas... Tem fogo. É, isso aqui não sai fogo, tá? Ninguém é, ninguém usa. Ninguém usa. Eu acho que eles até nem colocaram. Gente, aqui, tem uma regra. Que é, você usa e você lava, tá vendo? Lava e guarda. É, só que agora, como elas acabaram de pedir comida, eu acho que elas estão esperando, tipo, comer tudo pra depois lavar. E tem... Ah, e tal, os canetinhos. Aqui tem, tipo, um lugar pra ficar sentada e tal. Lá tem uma vista, isso, aham. Aqui tem umas comidas, tipo, extra, que a escola deixa, tipo, chocolate, tipo, em pó e tal. Lixo orgânico, reciclado. E lá é a vista pra... Pra quadrinha. É, na quadrinha. Beleza, agora aqui tem biscoito, café, coisas que a Espanhola de Poleniza também, que tem... Micro-ondas. Corradeira, micro-ondas. Enfim, tem louça. E agora, aqui, tá, eu mostro depois, porque tem um povo ali, eu me aviso, tem muita gente aqui. Anda, entra. Sala coletiva. É, é o common room, né? É, é o common room. Então, é, tipo, uma sala que fica todo mundo aqui, tá todo mundo. Espera aí, explica. Quando a gente sai, a gente se reúne aqui. É, pra ir pra aula, a gente se reúne aqui, pra sair, pra ir pra escola, se reúne aqui, pra ir pra vocês, se reúne aqui, ou pra, tipo, conversar, a gente se reúne aqui. Eu vou mostrar um pouco com ela. Aqui tem, tipo, várias revistas e tal, livros. Tem as pessoas aqui, me avisa. Maria Julia está ali, viciada, ela é solana, na novidade. Quarto da nossa governanta. É, aqui tem quarto da governanta. Ali tem TG. É, da porgrafia e tal, e mesa. Daqui o povo está jogando agenda. Nossa, ótimo. Pensei oi, Bianca. Oi, Bianca. Que legal. O povo aqui. Oh! Me já disse o meu jogo. É, me já disse o meu jogo. Ótima você, hein? Ah, tá, eu vou mostrar lá pra barra. Aqui tem todo o povo que fez pipoca agora. Tipo assim, ó, geralmente não é isso aqui, só que hoje é domingo, que é o dia livre, então todo mundo ficou na casa. E também é despedida da maioria das pessoas que tem ido embora hoje, hoje ou amanhã. Então por isso que tá mais, tipo, bagunça hoje. Tanto no quarto, quanto aqui que tá todo mundo pra aproveitar os últimos minutos juntos. Lavanderia, vamos tentar ir lá na lavanderia pra onde está. Ali tem quarto, eu acho que é quarto. Não sei. Não, esse não é quarto. É, não, não é, né? Porque é... Não. O que é isso? Vai entrar. Não sei. Ah, é saída dos fundos. Ah, não. É. Eu vi é uma saída dos fundos pra recepção. E a saída de trás, isso aqui daí é trancada. Outro quarto. Aqui tem outro quarto, é da Activity Leader. Eu acho que é a C. C, que tá aqui. O que é? Eu acho que eu filmo para hoje, não sei. A parecima tem mais quarto. É, ali em cima tem mais quarto. E tem uns banheiros e tal. E aqui é a lavanderia. Ah, tá trancada. É, basicamente tem várias máquinas e tal pra você poder lavar sua roupa. E secadora também. Secadora. E é, a gente constrói tudo. Falta o meu quarto. Ah, vamos tentar ir no quarto da Helena pra vocês verem como é a diferença. Olá, seja bem-vindo. Tá, a gente abriu o quarto da Helena. Aqui tá a tintura, né? Caso pegue fogo. Enfim, tem bastante tintura aqui. Tem por todos os lados. Tem por todos os lados. Seguro, galera. Tá, aqui daí tem a cama dela. O tamanho é igual também, de igual a parte dela. Tem o Criado Mundo ali. É, o abajur, ele era aqui. Mas aí eu mudei de lugar. Porque fica melhor. Daí tem o nicho que ela também guarda as roupas da Alva. É, no primeiro dia a gente arrumou. É. Tem a roupa cada vez da manhã. Deixa eu explicar. Aqui ficava os meios... Aqui ficava, tipo, roupa de academia. Aqui ficava blusa e calça. Jaqueta e short. Ó, vou mostrar a blusa que a gente vai usar amanhã. Então, é... É, a gente fez do grupo e tal. Tem a Weezer de avós por dia aqui atrás. Enfim, voltando. Aqui tem o armário da Helena. É, eu guardei as coisas que eu ia comprando também aí dentro. A gente já arrumou. Tem a mesma coisa aqui, ó. Sim, a mesma coisa. Tem o lixo. Fogado. Tem uns donuts. Nossa, meu coração é que cheira disso, cara. Isso é. Daqui, isso é um pote de algodão doce que ela tinha comprado. Você vai levar só uma mochila ou duas? Duas. Vou levar esses dois aqui. Tá, essa é a mochila dela. A gente, peraí, deixa eu me justificar por que que tá assim. É porque assim... A minha também deu isso. A gente viu um monte de pessoas que estavam, tipo, assinando a mochila. Enfim, a gente mandou todo mundo assinar pra ter de recordação. E tinha umas coisas que a gente fez com caneta normal e outras com canetinha. E toda vez que pega chuva, pega chuva e derrete. Olha isso. A mala da Helena é gigante. Como se fosse que passou do peso da mala da Helena? Não passou, cara. Tá sobrando espaço. Não, sério, não desarruma. Pelo amor de Deus. Não vou desarrumar. Vamos dar uma olhada na mala da Helena, gente. Uma capinha. É, nossa, essa capinha é muito... Tu tirou as duas tapes da... Aham, tirei. Por quê? Porque, cara, aqueles bagulhos ocupam muito espaço. Tá sobrando um monte de espaço na tua mala, na verdade. Enfim, por que que eu tirei desembalagens, né? Minha flor. Maquiagem, maquiagem. Ah, dela comprou aquele kit da Estabilo, sabe? Daqui o tralho. Tralho, roupa suja. Roupa que a gente já tinha usado, coisa que a gente comprou, enfim. Vamos ver o banheiro da Helena. Então, aí tem o nosso Anvisa Line da Helena. Ó, vamos ver o aparelho da Helena. Nossa, tá podendo. Não quero nem ver. Enfim, a estrelha dela. Tênis sujo dela, na pulha. O box dela. Lindo. Olha, viu? Você não arrumou nada, a tegoreta. Tá tudo tacado aqui. Pô, pô, pô. É, cara, esse espelete é muito bom. Eu vou oferecer meu shampoo e condicionador pra alguém. Vai? Tá um morango aqui, né? Eu guardei meu. É, gente, não é 500ml. Meu shampoo que comprei é 900ml. Puta, né? Eu tô levando, não vou deixar aqui. Tá um morango aqui, né? Enfim, é isso. Tá, isso? Nossa, esse espelete é muito bom. Tá, isso é o que eu vou usar amanhã. Daí eu vou guardar na mala depois. Eu deixei a mala aberta. Vem aqui meu estojo de lente, de contato, essas coisas. Oi, Marcelo. Calça, Marcelo. 1,50. 1,50. 1,50. Onde a gente fica depois do almoço, curtindo e tal. Tem uma sala de jogos que eu já vou mostrar. Tem piano, então a gente fica conversando. É super legal. Aí a sala de jogos tem ping-pong, sinuca. Daí depois das refeições a gente fica aí. E é uma parte bem legal da escola, onde a gente interage, conhece melhor uns aos outros. E depois de toda a refeição tem uma meia hora pra gente ficar aí. Então, espero que vocês tenham gostado, mesmo eu tendo que republicar. Ficou pouco tempo no ar, então não tinha muita gente que já tinha visto. Então é isso, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de, se vocês tiverem algum interesse, sigam lá o pessoal da viagem. É muito legal, eles são muito profissionais, fazem tudo bem direitinho. Foi a melhor experiência da minha vida. E espero poder ir lá na ano que vem de novo. É isso, um beijo. E tchau. Não esquece de se inscrever e dar like no vídeo.